Opa! Alphijn foi o primeiro reino que a gente foi usando o seu tempo. A Freya tentou vir junto, mas o Odin lançou um feitiço nela. E ela não pode sair de Midgard. Que terrível. Daí a gente lutou contra um exército de elfos escuros para chegar até a luz. Vocês interferiram na guerra dos elfos? Não por escuro. Queríamos energizar a Bifrost e eles atacaram. E os elfos escuros cobriam ela com aquela coisa pegajosa da Colmeia. Quando liberamos a luz, os luminosos voltaram. As coisas estavam melhores em Alvheim. Pareciam, é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não. Tempestades atingem os desertos de Alvheim antes do fim do mundo. O deserto vivo. O deserto vivo. O que você ouviu? Parece um animal. Mas como ele tá vivo numa tempestade dessas? Tem muitas cavernas pelo deserto. Não são muito confortáveis, mas... Os elfos escuros sobrevivem do jeito que podem. Um. É isso? Um. O que é isso? Por que eles não tem nada a ver, mas... Ah... Olha o tipo de morcego... Será que eles estavam todos os ovos? Não... Será que tem algum troféuzinho para ganhar seu fideuista? Vou matar todos... Aqui tem outro... E se a gente chegar no braseiro por cima? Tem algum braseiro aqui? Aqui... Ali... O Tempo da Luz... O Santuário de Glow é de cima... Achei... Aí... Tudo bem... Ah... Bom... Esse é o que a gente conhece... Casa Espada... O Freyr nunca quis voltar para Alphine... É... Não... Achava que o futuro do reino dele tivesse prioridade... Espera aí... O irmão da Freyr... Isso... Aquele lá é barinho de outro sábado... É... Ficou um para trás que eu não consegui matar... Só que... Mano... Não tinha como... Estava muito longe... E não dava para pegar... Toda vez que eu tentava acertar ele... Não tinha como... Tem uma barricada à frente... O que são essas pedras brilhantes? Pedra do anoitecer... Um material raro que pode levar milênios para se formar... Mano... Ah... Não sabia que fazer isso... Tem uma abertura na cerca... Tem uma abertura... Ah tá, então é isso aqui Ah tá, no caso é pra onde o meu amassado vai ser lançado depois que acertar Então aqui o meu amassado vai ser lançado pra cima Pra cima, eu encerro o jogado aqui Ele vai subir, eu em cima Ah tá, ó, da hora, gostei O desgraçado vai explodir, cara O cheiro deles é horrível Esses bichinhos são muito chatos, mano Esses bichinhos Outro poema de Cavazes Isso é bom Esse é bom Esse aqui é até melhor do que o outro Bom, esse aqui tá me dando mais sorte Mas a minha recarga vai pra 5 E aí Vamos lá. Acessórios são equipados aqui. Você pode encontrar o impacto sônico. Vamos lá. O espirito do guerreiro. Vamos lá. Onde descobriu uma terra devastada pela guerra. Com os poderes divinos que tinha, ele começou a cultivar uma leve paz entre os elfos. Você já disse que essa paz acabou assim que ele foi embora. Estava chegando lá. Ouviram isso? Ah, não. Chega, por favor. Vocês não têm que fazer isso. Não vamos machucar vocês. Nós não temos escolha. Eu ouvi esse aqui muito defende. André! Que alfa! Olha a sua direita! Cuidado atrás de você! É, ele não está lutando. Por que estão atacando a gente? A gente ajudou vocês antes. Matheus! Foco! Eu odeio o Alphine. Atrás de você! Cuidado! Mas é no modo mais chato que tem. Você não tem que fazer isso. A gente não olha isso. A gente não olha isso. Eles atacaram a gente. Mais milhões de unitários. Não tem modo de jeito mesmo? Eles não dão escolha pra gente. Você não está valendo? Eu sou um bicho? Não. Só é otimista, velho amigo. Tributo dos Elvos por Freyr Ele deve ter deixado aqui Quando correu de volta para Vanahai O que é isso? Um amuleto para afastar pesadelos No caso, os do Freyr Se conhecer os Elvos, deve ter mais tributos por aí É melhor deixar para depois Acho que ainda não temos os recursos para isso Mas isso aqui não chamou a atenção Bom, você vai deixar para depois Provavelmente a gente vai voltar Deixa eu voltar e eu abro essa parte aí É tão alto A gente veio por cima da última vez Eu nem percebi que tinha tudo isso aqui embaixo É um portão mais antigo Feito para incentivar a cooperação entre os Elvos Mas parece que está vedado há um bom tempo E eu vou primeiro Atreus, me diga quando eu estiver na metade Então, o que está acontecendo? Esse selo representa o equilíbrio do reino quando Freyr estava aqui Luz e escuridão, juntas em Aranha Que tal, Atreus? Tá bom Eu acho Pai, agora é você Infelizmente para Alfheim Freyr não conseguiu aceitar a decisão da irmã de se casar com o Jir Ele abandonou esse reino E voltou para lá Para ser justo Usar Exil e sentiar o Elia que oferece A porta devia ter aberto Tem certeza que está equilibrado? Tenho Mas o reino não está Não mais Pai, tenta puxar para o outro lado Isso, isso E Tchir, vai empurrando para frente Muito bem, Atreus Vamos Vamos Por que uma estátua de um Elfo escuro no tempo da luz? Eles eram assim antes da divisão A divisão? É Os Elfos nem sempre foram divididos entre luminosos e escuros, sabia? Essa estátua representa os Elfos antes da guerra Antes de descobrirem o poder da luz Nossa Tem coisas que não é isso A pedra faz um pouco da luz para o seu machado Bem útil Eu fiz meio que sem querer Acima da porta, tem um cristal de luz Que barulho é esse? Não tem por que estragar a surpresa Nossa É a luz Eu nunca vi o Lago das Almas volátil assim É o Fimbo Winder Você acha? É claro Deixo a luz estável Então a base desse Poço de Luz É o Lago das Almas Depois da criação dos Nove Reinos Almas começaram a se concentrar Quando os Elfos descobriram o potencial dele Fizeram tempo para usar essa energia Foi um grande sucesso Muitos deles ficaram viciados no novo poder Foi assim que os Elfos Luminosos surgiram Bom, vocês estão esperando fazer alguma coisa Bom, está na cara que eles não vão gostar Simples Falando em Almas Luminosos Deixa eu falar com eles de novo É o melhor deixar esses dois cuidarem disso Uma das palmas de luz Cuidado Cuidado Atrás de você Atrás de você E morreu Ainda bem que você ainda pode destruir estruturas Quando desiste da violência Por aqui O santuário aguarda O bagulho é parkour Velho filhão Filho Falando em Almas Luminosos Seja Não Alguém Hum, agora eu abri uma passagem por aqui direto Mano, que imagem top, mano É ótimo Caraca, eu coloquei a câmera na bússola Caraca Tem pedra do anoitecer lá em cima Mais lirismo inspirador da mente de Cavazzi Então vamos lá, para onde é para me jogar Mais elfos luminosos à frente Eu cuido disso Não parece uma boa ideia Olá amigos, saudações, nós viemos em paz Tir Para trás Lanço à esquerda Outro luminoso à esquerda Que bagulho vai sair na porra, mano Caiu Toma de luz, cuidado Cuidado Cuidado, atrasa Ele vai pegar o meu card Ele vai pegar o meu card E morreu Eu acho que é capaz Agora eu entendi por que continuo lutando Os elfos escuros querem deixar as almas da luz em paz Mas os luminosos querem continuar usando Resumindo, é isso mesmo Então, qual lado tem razão? Quase nunca é simples assim E não é da nossa conta É um conflito entre os elfos Eu disse isso na última vez que viemos pra Alphine Zer, fizeram um monte de portas de luz Hum, fortifitações Ninguém queria os elfos escuros mandando em tudo de novo É isso? Sim Tchau, tchau. O ângulo parece certo. Caraca, mano, mas onde? Caraca, mano. Vamos continuar subindo? Vou subir um pouquinho mais. Lado direito! Como? Não, onde ele apareceu? Como assim? Eu recebi um pancada de um. Cadê o outro? O bagulho tira dano pra caraca, velho. Não, tá doido. Calma aí, vamos lá. Outro pesadelo, esquerda. Ataque por cima! Ataque por cima! Caraca! Esse foi embaçado. Foi destroçado pelo público. Digo, um membro do público. Antor. Tiro, você é grandão também. Você tem força. Você pode muito bem. Eita! Eu vou deixar com vocês, então. Ai! Essa doeu! Luminoso na esquerda! Vou ter que apelar para o modo fúria, velho. Vou deixar com vocês. E aí, eu vou deixar com vocês. E aí, eu vou deixar com vocês. E aí, eu vou deixar com vocês. Encontro vocês do outro lado. Tem como não ser violento? Fala para mim, Tire. Tem como não ser violento? Esse cara pode estar... Pô! O Tire sabe mesmo pular. Tá, calma aí. Mas eu quero ver aqui. Mas eu quero ver aqui. Ah, não. Eu quero ver aqui. Tem pedra do anoite. Não. Não. Deixa eu voltar para cima. Não. Aqui eu vou por onde eu entrei. Nossa, o Tire sabe mesmo. O Tire sabe mesmo. Não é por... Não. Ah, outro. Ele tá pegando o jeito. Nunca tenha visto os elfos luminosos com tanto controle sobre o templo. Acho que a culpa é nossa. Devem ter escolhido outro guardião do templo. Uma versão de Svartal e Ofr. O rei elfo estuda aqui. Então ele tá na luz agora também. Luiza. Uma guerra para o templo. Um... 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 Um, Um... 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 Um, um... cara, é porque ele tem tanto idato Ah, entendi. Tem que ser no momento certo. Jura, cara? Nossa, mano. Esses puzzles tem ficado meio chatinho de se fazer, velho. Porra. Curiosidade. Não, aqui não tem mais nada, nada, nada. A gente pode continuar por aqui Vai, aqui Cuidado Lá vem eles Faça o necessário Arbe de luz, vindo O cara não foi pra frente, eu fui pra rolar pra frente Não foi Vai, aqui Lá vem eles Faça o necessário Ó, arbe de luz, vindo Flap esquerdo Flap esquerdo Ataque à direita Ataque à direita Ataque à direita Agora já peguei o macete Os cristais fazem as pontes de luz Mas agora os elfos luminosos usam eles Quase lá Deixe comigo Acho que ele começou a gostar do vandalismo Logo logo ele vai distribuir peças de serenidade Vamos continuar? Bom, pelo menos estamos mais perto Olhem pra cima Parece ainda mais alta de dentro E pensar que tudo isso estava aqui Um, dois, cadê o três? Uma, duas Um, dois Um, dois, três Um, dois, três Vamos fazer a brincadeira aqui, vem brincar aqui Vamos fazer a brincadeira, vamos fazer a brincadeira 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 Mano, esses olhos eu de encho o saco, mano, calma da minha vida Vou só uma coisa, acho que eu tirei os comentários, eu preciso ver se tem comentário aqui Nada, então bora Vambora Sobre ele, não tivesse abandonado o reino, poderia ter uma paz definitiva, mas agora Será mesmo que a culpa é toda de seguir? Essa guerra começou muito antes dele chegar Mas ele tinha o poder para curar a terra e acabar com a guerra, não é? Ele fez uma escolha A errada Talvez para Alphine, mas não para ele necessariamente Bom, acho que todos têm direito de seguir o próprio barco Seja lá onde for o barco